Anualmente milhões de toneladas de Doritos são consumidas ao redor do mundo, e para atender a essa imensa demanda, colhedoras de grande porte recolhem enormes quantidades de milho. Mas como são produzidos 70 mil pacotes de Doritos diariamente? Bom, é isso que eu vou te contar no vídeo de hoje, mas antes, já deixa sua curtida e assiste até o final. Os Doritos foram desenvolvidos por um executivo de marketing da Frito-Lay na década de 1960 chamado Arch West, após ele descobrir tortilhas crocantes em um restaurante local em San Diego, na Califórnia. O Arch West aproveitando um excedente de tortilhas de milho que não seriam usadas por estarem quebradas ou fora do padrão de venda, ele teve a ideia de cortá-las em triângulos, fritá-las e temperá-las, criando os primeiros Doritos. O nome Dorito vem do espanhol dourado, que significa pequenos pedaços de ouro. Em 1988, os Doritos já eram o salgadinho mais vendido do planeta, tendência que continua com 10 sabores diferentes até hoje. Ao contrário dos tradicionais chips de batata, que são feitos, é claro, a partir de batatas, o ingrediente principal dos Doritos é a farinha de milho. As espigas de milho são cuidadosamente cortadas das plantas em um procedimento crucial para evitar danos aos grãos e assegurar que a espiga permaneça intacta. A capacidade de colheita é de 140 toneladas por dia, suficiente para abastecer a fábrica. As espigas então são cortadas logo acima do solo, retiradas e colocadas em um contêiner. Quando o contêiner está cheio, ele é transportado por caminhão diretamente para a fábrica para fazer o processamento. O milho então é limpo e seco, usando telas vibratórias para remover a poeira, pedras e areia. O teor de umidade dos grãos deve ser elevado para atingir 14%, uma etapa crucial. Em seguida, o milho é enviado para a fábrica de nachos, onde recebe uma entrega diária de 45 mil quilos. O milho seco é movido de grandes silos para um caldeirão, onde é cozido em água. Anualmente, isso resulta em mais de 6 milhões e 500 mil quilos de produto final. É uma quantidade impressionante de milho, não é verdade? A fábrica da Fritolei é uma das maiores do setor de salgadinhos do mundo, com capacidade para produzir mais de 100 mil pacotes de nachos diariamente, distribuídos para o mercado. Ela é dividida em quatro áreas principais. A primeira é a seção de milho, onde são feitos produtos tipo tortilha, como no caso dos Doritos. São produzidos por dia 70 mil sacos de Doritos, totalizando cerca de 18 milhões de sacos de Doritos por ano. Ao chegar na fábrica, podemos perceber grandes silos com capacidade para 120 toneladas cada um, onde o milho é armazenado. Com o conteúdo de dentro dos silos, a fábrica pode produzir até 20 mil quilos de Doritos. E para criar os Doritos, o milho precisa, primeiro, ser fervido em tanques agitados a uma temperatura elevada, e depois mergulhado em 18 tanques abertos por algumas horas. Cada caldeirão contém cerca de 300 quilos de milho e 90 quilos de água. E o milho é cozido a até 93 graus Celsius por cerca de 4 minutos antes de ficar de molho por 12 horas. Após o cozimento, o milho é transferido para grandes tanques, onde permanece durante a noite, para absorver mais água e amolecer os grãos. Todo esse processo de imersão facilita a absorção da umidade e a remoção da casca externa do milho. Esse milho, então, que já está hidratado e macio, passa para uma máquina que filtra a água, deixando esse milho pronto para a próxima etapa. Quando a umidade atinge 45% e as cascas se soltam, um sistema de bombeamento envia esse milho para uma lavadora com jatos d'água. As cascas são removidas e o milho é transportado para o moinho. Após a limpeza, o milho é moído em uma pasta macia. A água é adicionada para criar uma massa com a consistência correta. São verificados três aspectos nesse momento. O teor de umidade, a temperatura e a textura. A massa, então, sai do moinho através de um bico estreito e formas finas tiras que, ao passar por dois rolos de metal, são transformadas em fitas. Um terceiro rolo corta os nátios em triângulos individuais. A folha de massa, então, é moldada por rolos com moldes triangulares e o cortador define a forma característica dos Doritos. Esse equipamento pode cortar 6 mil Doritos por minuto, totalizando mais de 8 milhões a cada 24 horas. Os chips, então, são movidos por uma esteira para a próxima etapa, o forno. Apesar de todo esse processo parecer bem organizado, pessoal, sempre sobra um pouco de massa. Mas essa massa não é descartada. Ela é reintegrada aos tanques de massa para recomeçar todo o ciclo. Agora, essas tortilhas são assadas em um forno a 340 graus Celsius. E esse forno possui três níveis e mantém temperaturas variadas. Os nátios triangulares permanecem lá apenas por alguns segundos, o tempo suficiente para eles adquirirem a textura correta e evitar que sequem demais também, diminuindo a umidade e formando bolhas na superfície dos Doritos. O forno industrial sela a superfície externa, retendo a umidade e criando a crocança dos chips. Eles passam por um período de 16 segundos no forno, que é o tempo suficiente para poder secar a massa sem quebrá-la. Depois, então, os chips são resfriados e, em seguida, vão para a fritadeira. Esse intervalo permite que os inspetores verifiquem se algum Dorito queimou ou não. Uma esteira, então, transportadora, leva esses Doritos para a fritadeira, onde o óleo está a cerca de 182 graus Celsius. O processo de fritura dura apenas 55 segundos, onde os chips adquirem a cor e a crocância desejadas. Depois de serem fritos, o excesso de óleo é removido e os Doritos são enviados para um tambor especial, onde recebem temperos e ingredientes. Os principais ingredientes incluem queijos, realçadores de sabor e conservantes. O óleo de canola também é pulverizado para ajudar o tempero a aderir nos chips. E apesar de parecer muito complexo todo esse processo, o tambor garante uma distribuição uniforme dos temperos e os chips viajam dentro dele de forma que não se quebrem. Os Doritos temperados são, então, transportados por 30 metros de esteiras para garantir um resfriamento completo antes de serem embalados. Vários funisos direcionam, então, para as máquinas onde eles vão ser embalados e essas máquinas operam com uma precisão impressionante. Cada uma dessas máquinas possui 14 balanças em forma de cubo. Os Doritos, então, são pesados e quando existe a quantidade certa para um saco, uma estrutura se abre permitindo que os chips caiam enquanto uma máquina forma e sela o saco com alumínio e plástico. O saco é selado com nitrogênio para remover o oxigênio e manter os Doritos frescos por mais tempo, criando uma espécie de colchão de ar que evita que os Doritos se quebrem. Cada saco grande de Doritos contém aproximadamente 100 chips lá dentro. Um trabalhador confere-se a 8 sacos em cada caixa. A fábrica é capaz de produzir e embalar 70 mil sacos de Doritos todos os dias, somando mais de 18 milhões de sacos por ano. E aí, me conta aqui nos comentários se você gosta de Doritos e qual é o seu sabor favorito. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo e tchau!